Bom, tivemos um problema técnico na reportagem, agora sim a gente assiste a questão dos estudantes das aulas, dos cursos de educação física e de dança da UFRJ de hoje que a gente falou no começo do jornal. A insegurança tomou conta dos alunos de educação física e dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde que uma parte do telhado desabou há duas semanas, eles estão sem aulas e sem respostas. A gente começou a sentir medo de estar lá porque era perigoso, foi traumático para as pessoas que estavam lá, o barulho foi estrondoso. Tinha muita gente dentro da faculdade, no dia que desabou, eu estava também. Saiu todo mundo correndo, eu achei que era tiro, uma hora depois eu falei, não, acho que aconteceu outra coisa. Nesta terça-feira, os alunos se reuniram em uma assembleia com a reitoria para decidir algumas propostas. Entre elas, a possibilidade das aulas práticas e teóricas serem feitas no Centro de Educação Física da Marinha, na Penha, Zona Norte do Rio, o que não foi aceito pelos alunos. Esse foi o telhado que caiu da última vez. Para esse reparo, a UFRJ recebeu 300 mil reais do governo federal. Mas para que o prédio volte a receber os alunos, é preciso de mais, no mínimo, 1 milhão e 800 mil reais para outras intervenções. Para ter aula no prédio, infelizmente, para a segurança dos alunos, dos docentes e dos técnicos de administrativa e educação, tem que fazer o escuramento de todo o prédio, o que demandará mais 1 milhão e 870 mil. Houve um decréscimo muito grande do orçamento da universidade. Nós temos prédios com patologias muito importantes que necessitam de intervenção imediata. O prédio da educação física não é o único que necessita de reforma. A UFRJ estima que precisa de quase 800 milhões de reais para custear a reestruturação de mais de 50% das edificações da universidade. Em alguns casos, há prédios em estado crítico, que podem apresentar riscos. Nós temos vários prédios precisando de reparo. Só em 12 desses prédios, precisaríamos de 570 milhões. Em setembro do ano passado, parte de um prédio no Bloco A também caiu e o Instituto ficou paralisado por sete meses.